Olá! Nesse filme nós vamos mostrar como fazer uma escada utilizando a poda da pitangueira. A pitangueira é uma madeira bem dura, tem um cerne bem fechado e aí é uma madeira que é muito boa para algumas coisas na ova. Vamos lá! Esses são os degraus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete degraus, nós medimos ele com cinquenta centímetros e fizemos uma cava no degrau, essa é a cava do degrau. Tomar cuidado para fazer as duas cavas no mesmo lado, não vai dar certo. Então vai ter cava no degrau e vai ter a cava também nos pilares. Os dois pilares, eles são tortos assim mesmo. Estamos aplicando a técnica Shoushujiban, é uma técnica milenar japonesa de intermeabilização da madeira. Essa é a primeira etapa, vamos queimar a madeira. da amounta da pedaço marcante. A cetera é a segunda, vamos lá! rigor foarte operacional, e boa sorte. Nós estamos fazendo uns encaixes, para encaixar o degrau nos pilares. A madeira já foi toda queimada, olha aí a escada, está quase pronta. Estamos terminando o penúltimo degrau, e aí não vai ser a parafusada, estamos colocando três parafusos. E aí, olha, nesse branco a gente vai queimar novamente. Já está justo, já pode parafusar. A ideia é que toda a parte branca seja queimada. Como a madeira é muito dura, a gente não consegue parafusar ela não. Então, vamos fazer aqui umas guias, com uma broca bem fininha, mais fina, claro que o queimada. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Então, olha, vou fazer um testezinho só com um parafuso aí. Vamos pôr em uma boa força, ele já está com uma boa resistência. O ideal é que esses degraus tivessem sido um pouco mais grossos. Tá? Pelo menos nessa espessura aqui. Mas a gente não tinha essa madeira. Só conseguimos dois pilares bons. E é o que tinha, é o que tinha para o momento, né? Vamos aproveitar o que a gente tem. Essa é a ideia. O espírito dessa escada é de reaproveitamento total. Depois de queimado, a gente vai passar, vai fazer o trabalho das escovas, né? Então, primeiro é uma escova mais grossa. Ó, vamos mostrar como é que ela é. A cerda dela, ó. A cerda dela é bem dura. É uma escova de aço. Então, vamos passar essa escova, vai dar uma raspada. Olha o pozinho saindo. Depois a gente passa a segunda escova, que é para tirar o pó. Essa segunda escova já é uma escova de sapato. A gente tem um filme aqui com essa técnica bem detalhada, né? Mas é basicamente isso. Tira o pó, tira o excesso de pó. Ainda vai ficar um pozinho, né? Mas a gente tira o excesso com essa primeira escova. Se quiser passar um paninho úmido também, mas sem encharcar. É bom. Agora, o acabamento da nossa escada. Nós temos duas possibilidades. Ou passamos o óleo de linhaça. Ele vai dar uma textura assim, bonita. Vai ressaltar essa cor do queimado. Ou então, passamos uma tinta, né? Vamos pintar com a tinta esmalte. Tinta esmalte para madeira. Vamos fazer um testezinho aqui com o óleo. O óleo, ele tem um cheirinho bem gostoso. É um produto mais natural, né? Então, nós vamos optar por passar o óleo de linhaça. Que o óleo está dentro assim do nosso conceito. Mais dentro do nosso conceito. O óleo vai ajudar nesse trabalho de proteção. Aqui é a nossa escada saída do quadro de Salvador Dali. Foi feita com a posa da pitangueira. Então, nós estamos aqui com a nossa escada pronta. Vamos fazer o grande teste. Então, vamos subir nessa escada. Eu sou pesado. Eu tenho quase 95 quilos. Então, aqui já vai ser um bom teste. Ó, ela está firme. Ela está firme. É claro que eu não vou pular nesse degrau, né? Não vou correr esse risco. Mas ela está com uma boa resistência. Essa madeira é muito boa. É uma madeira que dá para fazer muita coisa na obra. Para fazer cabo de ferramenta. Dá para fazer escora. É uma excelente madeira. É a pitangueira. A poda da pitangueira. Nós podamos. Não tiramos a árvore, não. Só fizemos uma poda. Se gostou, dê um like. Faça um comentário. Ative o sininho para receber notificações. E inscreva-se no canal. Até a próxima.